Olá, eu sou o Fábio Rezende, farmacêutico da Biomolecular, e hoje eu venho falar com você a respeito de ansiedade. Quem não está vivendo nesse período, né, dessa pandemia com muita ansiedade, nervoso, estressado, porque a gente sabe que existem vários fatores que estão acometendo para isso, né? Então, isso pode levar a um prejuízo à nossa saúde. Sabendo disso, eu como profissional de saúde venho te orientar e me disponibilizar para que você possa ter uma ajuda complementar em relação ao tratamento que você já faz, seja com suplementos ou com fitoterápicos, de forma segura. A Biomolecular, ela trabalha com você de forma a te conscientizar e a cuidar da sua saúde, principalmente com a ajuda dos farmacêuticos e a ajuda de outros profissionais que têm uma importância nessa equipe interdisciplinar. Nosso papel hoje é falar um pouco dessa ansiedade que você está vivendo. Então, não se automedique com qualquer suplemento ou com qualquer fitoterápico. Procure um de nossos farmacêuticos na Biomolecular, porque existem alternativas mais tranquilas, seja para o seu filho, seja para um adulto, seja para o idoso, onde você pode trabalhar de forma segura e eficaz, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, diminuindo esse processo que a gente está vivendo hoje, conturbado em relação a essa pandemia. Então, não se preocupem com qualquer informação que você precisa a respeito dessa suplementação. Nós nos disponibilizamos a cuidar de você e a te orientar de forma mais eficaz. O nosso telefone, o número do nosso WhatsApp vai estar disponível aqui para você entrar em contato com um de nossos farmacêuticos para que ele possa te orientar em relação ao seu tratamento, seja com suplementos ou com fitoterápicos, nessa ansiedade. Nós cuidamos de você. Então, fique em casa, porque a Biomolecular tem o prazer de levar a sua medicação até a sua casa, até o conforto do seu lar.